Fala galera do meu canal de Loucospira Pessoal Eu vou aqui pôr esse conector do Moto G2 Estão vendo aqui que o conector Ele é nesse formato aqui Tanto o original Como o similar Só que as vezes Você coloca o conector E dificulta, entendeu? Para ele chegar até o positivo negativo Chega até na placa Eu mesmo O que eu faço? Eu toro Essa de os pernas de trás aqui Por essa já toro essa outra Por que? Porque assim Fica mais livre Para me fazer a solda Olha pessoal Voltei aqui ó Eu toro as duas pernas de trás Porque assim Quando eu soldar aqui Atrás vai ficar livrinho Para me fazer a solda Vai até o fim Fica livre Para me fazer a solda Eu volto sempre Nunca volta Os clientes nunca reclamam Sempre Sempre dá certo Tanto as Trilhas do computador Que é para reconhecer o USB Como a da carga Nunca volta Agora Dessa maneira Você solda num dia E o cliente volta Às vezes Falando sobre ele Entendeu? Você coloca hoje Amanhã O Gabo volta Rapaz Ele está carregando Só de ligar Eu mesmo Use esse método aqui Então olha Se desperta aqui Aí fica o livro Para ele soldar Beleza? O Gabo volta